Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular as lições de jovens e adultos desta semana, lição 8. A lição de jovens está tratando do livro de Levítico, como você já sabe, e a lição de adultos da carta de Paulo aos Efésios. A lição dos jovens tem como título Adoração. E a lição dos adultos, a lição 8, tem como título Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Aqui está a ilustração, mostra aqui as mãos de Jesus, o divino oleiro, moldando aqui um vaso, um jarro, refazendo a obra. E, na verdade, o tema central da lição é bem esse aqui mesmo, né? Deus, ele toma os vasos quebrados, destruídos pelos pecados, pela vida, e refaz a obra e recria o ser humano. Os versos principais aqui, os versos para memorizar, são do capítulo 4 de Efésios, 22 a 24, dizem assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu quero ler aqui na Bíblia o texto principal, na verdade, continuamos estudando aqui o capítulo 4 de Efésios, e o texto proposto para essa semana está compreendido aqui entre os versos 17 e 32, eu quero ler com você. Se tem sua Bíblia aí por perto, abra em Efésios, capítulo 4, eu estou aqui com a minha Bíblia, e nós vamos ver aqui os versos desta semana. Realmente é uma lição muito boa, um texto muito importante, e vale a pena a gente dedicar algum tempo aqui para analisar cada detalhe, cada verso desse texto aqui. Efésios 4, 17 a 32. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, a demonstração que Paulo faz aqui é para que não vivamos mais como aqueles que não têm Deus, os gentios que viviam longe dos caminhos de Deus, longe da compreensão da palavra de Deus, e por causa disso eles viviam apenas dependendo de seus próprios pensamentos, não tinham, como Paulo também diz, a mente de Cristo, não tinham a orientação do Espírito Santo porque eles a rejeitavam. Viviam, então, com a mente obscurecida. 19. Tendo se tornado insensíveis, é o que o pecado faz, quanto mais a pessoa caminha no pecado, vive em pecado, mais insensível ela fica, mais endurecido fica o coração, mais travados ficam os pensamentos. Eles, então, se entregaram à libertinagem para, de forma desfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que é o verso para memorizar, né? E que se corrompe, segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E aqui Paulo faz, então, uma lista, nos versos seguintes, dos pecados que devem ser abandonados e, em lugar deles, virtudes que devem ser praticadas. Vamos ver a lista aqui? Verso 25. Por isso, deixando a mentira. Se você ainda vive envolvido com mentira, você está vivendo como um gentil. Se você ainda prega a mentira, se você ainda se vale desse recurso diabólico para viver mentindo aqui, mentindo acolá, você ainda precisa passar pela conversão, pela experiência do novo nascimento no Espírito Santo. Paulo diz aqui, deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Fiquem irados e não pequem. Aqui Paulo admite, e é óbvio que nós temos sentimentos, e muitas vezes, nesta vida complicada, a gente sente raiva, a gente fica irado, mas ele diz, não pequem por causa disso. Sejam senhores de si, controlem seus sentimentos. É como diz Ellen White, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher que tem força moral não é aquele que se permite, que se deixa dominar pelos seus sentimentos, mas aquele que domina seus sentimentos. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Ficou irritado? Conversa com Deus, clame a Deus que ele acalme o seu coração, e não deixe isso passar para o dia seguinte, brigou com alguém, discutiu com um familiar, resolva essa situação naquele mesmo dia, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Então, se você ainda usa palavrões, palavras de duplo sentido, maliciosas, isso também evidencia que você precisa passar pela experiência da conversão e da habitação do Espírito Santo em sua mente, seu coração e sua vida. Falar palavras torpes, como dizia ao meio da revista atualizada, ou palavras sujas, é uma evidência primária de que a pessoa ainda não foi tocada pelo Espírito Santo e convertida. Mas, unicamente, palavras que forem boas para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. Usar bem, com sabedoria, abençoar as pessoas, usando o sistema fonador, o dom da fala que Deus nos concedeu. É algo que só os seres humanos possuem, falar com inteligência, com racionalidade, é uma evidência da criação de Deus. Então, usemos esse recurso, esse dom para abençoar e jamais para amaldiçoar ou para colocar na mente das pessoas conceitos, ideias impuros que vão atrapalhar a vida espiritual delas e a nossa também. Depois diz mais, não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja, aqui nós temos mais uma evidência de que o Espírito Santo é uma pessoa, tanto quanto é uma pessoa divina. Se ele pode ser entristecido, ele também se alegra, ele fala, ele escolhe, ele decide, ele toma decisões, ele tem mente, pensamentos, ele só pode ser uma pessoa. Não faz sentido dizer não entristeçam a energia, não entristeçam a força de Deus, não. A gente entristece pessoas. E o Espírito Santo é colocado na Bíblia, tanto quanto por Ellen White também, de maneira distinta do Pai e do Filho. Há três pessoas no trio celestial, diz Ellen White. E na fórmula batismal a gente vê essa distinção muito clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um texto que, sim, ao contrário do que alguns dizem, é um texto autêntico, respaldado pelos manuscritos do Novo Testamento. E, inclusive, Ellen White diz no livro Desejar das Nações, que essas palavras foram proferidas pelos lábios de Jesus. Então, é um texto autêntico, inspirado por Deus, real, e afirma que há três pessoas. E elas podem ser entristecidas pela nossa conduta, pelas nossas atitudes. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito, porque Ele quer que nós vivamos em santidade. E Ele, que é Deus, sabe que a vida só é feliz e plena, quando nós a vivemos de acordo com a vontade do Senhor, e não em pecado. Verso 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. como seria bom que nós realmente vivêssemos tudo isso aqui, colocássemos em prática em nossa vida, em nosso lar, na igreja. Quantos males seriam evitados se nós realmente atendêssemos a essas recomendações inspiradas do apóstolo Paulo? Que tudo de ruim seja banido em nossa vida pelo Espírito Santo, nos sujeitemos ao poder dEle, para que possamos viver uma vida de santidade. A lição pede aqui que nós façamos um paralelo com Colossenses, outro texto de Paulo também, então avance um pouquinho na sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versos 1 a 17. Veja como são semelhantes os conselhos e como Paulo enfatiza a necessidade de que nós realmente nos submetamos a Deus para termos essa transformação em nossa vida. Diz assim, eu vou começar aqui no verso 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena e moralidade sexual. E o próprio Paulo, lá em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 6, ele detalha o que vem a ser tudo isso, adultério, uso não natural, como diz Paulo, da sexualidade, deturpação da sexualidade, do sexo heteromonogâmico no casamento, pedofilia, zoofilia e um monte de coisas assim. Então, qualquer tipo de moralidade sexual deve ser banida da nossa vida. E viver a nossa sexualidade, a nossa vida, de acordo com as orientações que Deus dá em sua palavra, que para nós é normativa, sim. Impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. A avareza é a idolatria porque a pessoa se apega a coisas materiais, coloca em lugar de Deus essas coisas. Então, isso se transforma realmente numa idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas, nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, a imagem, o modelo para nós é Jesus. E mais abaixo, no verso 18, diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. O segredo para termos uma vida de santidade, abandonando essas práticas pecaminosas e vivendo as virtudes do evangelho, é a palavra de Cristo habitando em nossa mente, em nosso coração. Para isso, eu preciso ler todos os dias a palavra de Deus com oração, pedir que Deus incorpore a minha vida, os valores, os princípios que a palavra traz, que o poder do Espírito Santo me ajude a viver longe desses pecados uma vida nova de santidade, que o meu velho eu seja submetido ao poder de Deus e a nova criatura seja uma realidade na minha vida. Essa, basicamente, é a proposta da lição da semana, que nós realmente possamos aprender a como andar com Cristo e ser semelhante a Ele. O restante da semana aqui é um detalhamento, então, desses textos aqui de Efésios e Colossenses. Já a lição dos jovens, a lição 8, tem como título a adoração. E a tirinha aqui da semana mostra, então, alguém ali vendo filmes e dizendo adoro. Outro aqui comprou um celular novo e diz adoro. E aí, quando essa pessoa vê alguém num trem ou no metrô lendo a Bíblia, ele fala fanático. Veja que tem alguma semelhança aqui com o tema da avareza, da idolatria na lição dos adultos, né? Porque, de fato, há pessoas que acham que ser religioso é ser fanático, quando, na verdade, elas idolatram muitas coisas. Elas colocam muitas coisas no lugar de Deus e tornam-se, sim, elas idolatras, né? A lição de domingo tem aqui alguns destaques. Qualquer coisa que valorizemos que tenha a tenda a minimizar nosso amor a Deus ou venha a interferir no culto que deve ser prestado somente a Ele, torna-se um Deus para nós. E depois, isso aqui ele vai descrever no Patriarcas e Profetas. Depois, mais adiante, uma citação de Benjamin Galan, diz assim, no Antigo Testamento, Deus era o rei. Não é por acaso que o tabernáculo, também conhecido como tenda do encontro, tenha sido colocado no centro do acampamento de Israel. Era uma prática comum que o rei, de qualquer nação, acampasse no centro de seu exército, como ponto de encontro para seu povo. Ao descer na nuvem, Deus poderia viver no meio de seu povo. Então, realmente, essa lição bastante prática do santuário, que era montado, né? Quando era uma tenda móvel ainda, ele era montado bem no centro do acampamento e em volta dele, então, as tendas do povo de Israel. Isso representava, realmente, a centralidade da religião para os hebreus. Deus era o rei que estava no centro do acampamento. E, em nossa vida hoje, não deve ser diferente. Deus, a Bíblia, a religião deve ser o centro da nossa existência, em torno do qual tudo mais orbita. Nosso trabalho, nossa escola, nossa faculdade, nossos relacionamentos devem ser todos orientados pela palavra de Deus, pela religião, por Deus. Aí, sim, a nossa vida será uma vida de adoração verdadeira. Na segunda-feira, fala das festas, né, da Páscoa, da festa dos pães, festa das primícias, a festa dos pentecostes, das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, cada uma com seu simbolismo precioso, profundo, que representa realidades espirituais bastante importantes. Eu vou deixar aqui para você, confira, depois, a lição dos jovens. Eu tenho dito, né, que, neste trimestre, seria interessante que as duas lições fossem estudadas simultaneamente. Elas estão muito boas e nos fazem conhecer mais, aí, dois livros importantes da Bíblia, que são Efésios e Levítico, ok? Que Deus nos ajude, realmente, a incorporar esses valores, princípios, a abandonar o velho homem, a velha mulher, pedir a Deus o poder para vencer essas nossas tentações, tendências, pecados e ter uma vida de santidade, que é o que Deus quer de nós e é o que é o melhor para nós, realmente. A vida plena que Jesus oferece, a vida em abundância, ela só existe quando nós vivemos de acordo com a palavra dEle, com as orientações dEle. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essas orientações que recebemos de Ti, por meio da lição da Escola Sabatina e da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esses conteúdos que nos fazem pensar na importância de viver em comunhão contigo. Dá-nos, ó Pai, o poder para vencer nossas tendências, nossos pecados, que o Santo Espírito, essa pessoa maravilhosa, nosso advogado, nosso conselheiro, nosso consolador, nos ajude nas lutas que temos e nos ajude a ser vitoriosos em Cristo. Nós oramos e te agradecemos tudo isso. Em nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.